Então, você precisa ter algumas ferramentas que vão lhe dar mais segurança e também que vão fazer com que você esteja atendendo a legislação vigente. Então, quais são essas ferramentas? Certificado digital, para fazer assinatura digital, receita e ferramentas para fazer emissão de receitas online, digitais, receita digital, prontuário eletrônico com plataforma integrada de videochamada para telemedicina e você, tendo essas ferramentas, você já consegue iniciar os seus atendimentos. Ou, também, como eu falo para muitas pessoas que já têm, até um consultório e tal, introduzir isso de forma fácil e rápida no seu dia a dia. Outro ponto de como fazer, entender que existe, sim, uma maneira de fazer o teleatendimento, a teleconsulta, a telemedicina. E, assim como na medicina tradicional, ou no consultório presencial, como vocês queiram chamar, existe uma propedeutica, só que ela é a telepropedeutica. Então, é uma telepropedeutica médica que você vai utilizar para fazer um atendimento via telemedicina. Então, o que você vai ter que aprender a se comunicar para fazer a coleta da anamnese, uma comunicação que é um pouco diferente, porque você não está de frente a frente com o paciente presencialmente. Você vai ter uma interface aqui entre vocês, que é a câmera. Então, existe toda uma metodologia para você fazer o atendimento online. A questão do exame físico, que é o grande ponto, que todo mundo fala, mas não tem como fazer o exame físico. Não tem da maneira como a gente conhece. O que é o exame físico? Antes de eu falar o que é o exame físico, vamos lembrar aqui pela anamnese primeiro. O que é a anamnese? A anamnese é a coleta dos sintomas, é o que o paciente relata, é o subjetivo, é o que você consegue coletar na entrevista clínica. Nesse ponto, todo mundo fala, realmente dá para fazer a anamnese na telemedicina, tranquilo, sem problemas, ok? Claro que existem alguns fatores da comunicação que também é treinável, que você vai aprender também, como você vai lidar com a câmera, como você se comunicar de maneira mais eficaz através do meio digital. E também, agora vamos falar do exame físico. O que é o exame físico em sua essência? O exame físico, ele é a coleta de sinais objetivos. É o que você pode ver, o que você pode constatar, o que você, através de um equipamento, consegue também aferir. Então, isso é o exame físico. E na telemedicina, existe, só que de maneira diferente, e com algumas limitações, que são limitações que eu falo do ainda. Ainda não é possível. Então, assim, a pessoa fala, ah, não tem como fazer a ausculta cardíaca. Talvez não tenha, porque você não conhece como. Mas existe equipamentos para isso. Ah, mas não é popular. Ainda não é popular. Assim como um aparelho de pressão desses digitais, que as pessoas hoje têm em casa, muita gente tem em casa, não era popular há um tempo atrás, e hoje é. Então, é tudo uma questão também do ainda. Mas você tem muitas informações que você pode coletar através de uma videochamada de boa qualidade. Você consegue ver se o paciente está em bom estado geral, você consegue interpretar se ele está lúcido e orientado no tempo e no espaço. Dá para você ver se o paciente está corado, dá para você ver se ele está hidratado. Você consegue fazer até alguns exames relacionados aos pares cranianos, ou até mesmo alguns exames, até a coleta de algumas informações, do músculo esquelético, por exemplo. Existem, que no Brasil ainda não tem muito material, mas existe muito material do exterior sobre a telepropedeúrgica médica, inclusive vídeos mostrando a condução do exame físico por telemedicina. Então, é algo que a gente tem que compreender, que às vezes a gente pensa, ah, isso não é possível. Não é possível porque você não conhece, ou você não imagina uma maneira de se tornar possível. Então, abra aí a sua mente, abra a criatividade. A telemedicina até é interessante também, ela exige muito da criatividade profissional para conduzir essa maneira de atendimento. Bom, outra parte do como, para você iniciar os seus atendimentos, saber como é possível adaptar para a sua área de atuação, seja você um médico clínico geral, um médico especialista clínico, ou até mesmo um médico cirurgião. Então, cada especialidade tem suas nuances, tem as suas especificidades. E o uso da telemedicina nas especialidades médicas também vai ter algumas diferenças. Em alguns pontos, a primeira consulta é muito tranquila para algumas especialidades, por exemplo, a psiquiatria. Em algumas outras especialidades, como algumas especialidades cirúrgicas, talvez o médico vai achar que não é possível. Mas não é possível, às vezes, a primeira consulta, mas um retorno, uma avaliação para avaliar exames que o paciente fez, fazer essa interação com ele, é algo muito desejável também. Então, economiza o tempo de deslocamento do paciente, porque o paciente já foi examinado. Você já conhece ele, já examinou. Aí era mais para ver questões de exames. Um pós-operatório bem tardio, por exemplo, de acompanhamento, para o paciente não precisar se deslocar para o consultório. Aquela questão mais de revisão, de acompanhamento. Então, a telemedicina também pode ser uma ferramenta de estreitar mais esse vínculo de relação médica com o paciente. Certo?